Olá, princesas lindas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você, com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E no vídeo de hoje, como toda segunda-feira, para a gente já começar revigorada com uma mensagem de esperança, nós queremos te falar e afirmar que você não está atrasada. Fique tranquila! Esperamos muito que vocês gostem dessa mensagem. Não esquece já no início do vídeo de deixar o seu like para o YouTube entregar para mais princesas e compartilhar com uma amiga, com uma pessoa que vai se sentir revigorada nessa segunda-feira e para essa semana. E sem mais delongas, bora lá para o vídeo! Essa mensagem, ela é muito importante, principalmente para acalmar o nosso coração. No mundo de hoje, a gente sabe, princesa, na correria, onde tudo é resultado, onde tudo é performance, onde tudo também está pautado em números, likes, seguidores, enfim. Parece que tudo que a gente faz não é o suficiente, parece que tudo aquilo que a gente se dedica e chega num patamar, nós nem podemos desfrutar de onde estamos, porque sempre estamos querendo algo maior, algo para fazer a mais. Nós não nos contentamos e não agradecemos por aquilo que temos. E caímos no erro da chamada comparação. Somos injustas com nós mesmas, mas eu queria trazer essa comparação e essa linha tênue a acharmos que estamos atrasadas em comparação às outras pessoas. E talvez quando vemos outras pessoas recebendo aquilo que nós queremos, aquilo que está nos nossos sonhos, aquilo que já vem sendo um projeto para você, você quer alcançar. Quando a gente vê uma outra pessoa alcançando, nós passamos a nos questionar e nos sentir inferiores, atrasadas, né? Como se aquilo que nós estamos fazendo não fosse bom, o suficiente ou o bastante. Ou até mesmo podemos estar se sentindo punidas por algo que fizemos, não sei. Mas existem vários sentimentos e várias mentiras que vamos colocando em nossas mentes e isso vai nos distanciando da nossa essência e acabamos nos definindo pelo nosso trabalho, pela nossa performance, por aquilo que estamos fazendo. E na verdade, nós não precisamos ser definidas por isso. Algo que eu pude aprender durante essa semana, que às vezes a gente cai realmente nesse erro de nos sentirmos atrasadas, eu começava a refletir o porquê que eu estava pensando nisso. Falar em voz alta, não, eu não estou. Eu não estou atrasada. Meu trabalho não me define. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Nós precisamos ter muita clareza para não cairmos no erro de acharmos que estamos atrasadas em comparação ao resultado dos outros, em comparação aos sonhos concretizados das outras pessoas. Porque ter a ciência que existe um tempo de todas as coisas, um tempo de plantar, um tempo de colher, ter mais paciência, um tempo de reflexão, um tempo de olhar para si e analisar o que precisa ser mudado, um tempo de descanso, um tempo de trabalho. E no nosso dia a dia a gente confunde. A cultura da alta performance, muitas das vezes, nos traz a ansiedade e a falsa ideia. Estamos muito atrás das pessoas. Quando que o foco deveria ser buscarmos sermos melhores e nos desenvolver diariamente, nem que seja no passinho de formiga, nem que seja um pouquinho de cada vez, mas sempre buscando evoluir. Sendo no trabalho, sendo no nosso relacionamento, sendo na nossa vida espiritual. E hoje, princesa, eu queria que a gente aprendesse com uma mulher forte, com uma mulher como a gente. Uma das mulheres, acredito, mais persistentes da Bíblia, que é a Ana. O primeiro livro de Samuel fala um pouquinho da história de Ana. E para contextualizar para vocês, Ana era uma mulher estéreo. Uma mulher que não podia ter filhos. E ela era casada com o Eucana, que também tinha uma outra mulher que se chamava Penina. O sonho de Ana era ter filhos. E há diversos momentos no relato da história, de que Ana chorava muito, de que Ana não comia. Para melhorar, a Penina, que tinha muitos filhos, zombava dela, a irritava. Porque ela poderia ter filhos e a Ana não. Nós podemos refletir e pensar o quanto a Ana se comparava, o quanto a Ana se achava inferior. Podia-se achar também que estava atrasada em relação a Penina. De olhar a quantidade de filhos que Penina tinha, e ela olhava para si e não podia ter nenhum. Sendo que o seu maior sonho era esse. Às vezes somos nós com os nossos sonhos, né? A gente quer tanto uma coisa. Mas o que eu mais admiro na Ana é que ela tinha muita fé. Ela tinha muita perseverança. Tanto que quando ela ia à casa de Deus, para ter a conexão, para pedir ajuda, para renovar a fé, todas as vezes que ela se direcionava lá, a Penina a irritava. E existem duas reflexões que a gente pode fazer. Ana sempre estava em movimento. Sempre é dito que Ana ia até o Senhor. Ana se levantava para ir ao templo. Ana continuava a orar. E isso faz com que, ainda que os nossos sonhos, ainda que os nossos objetivos, ainda aquilo que a gente deseje, não esteja acontecendo. Nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos ter perseverança. Outro fator importantíssimo é que quando Ana estava se movimentando, quando Ana precisava ser renovada de fé, precisava ser renovada de perseverança, essa Penina via que ela não desistia. E irritava todas as vezes que ela ia pegar essa esperança, que ela ia renovar essa fé. Então, nesses momentos, princesa, pode ser que tenham pessoas que vão querer nos irritar, querer nos colocar para baixo, querer nos desestabilizar. Porém, é uma decisão nossa continuar insistindo, continuar persistindo. E existe uma parte, princesa, que eu queria ler com vocês. Só para a gente refletir mais um pouquinho e para que a gente tenha ainda mais conforto no nosso coração. Está em 1 Samuel, no versículo 10. E é falado assim, E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele, não passará navalha. E Ana foi bastante específica naquilo que ela queria. Ela disse que queria um filho homem e que esse filho homem, ela dedicaria ao Senhor. Talvez essa foi a virada de chave e pode ser a virada de chave para nós no nosso dia a dia. Não é explícito os motivos pelos quais antes, quando Ana clamava, clamava, quando ela tinha fé, quando ela ainda acreditava que poderia ter filho ainda estéreo, numa situação totalmente impossível. Algo mudou nessa oração. Algo mudou no coração de Ana. E eu me atrevo a dizer que talvez a intenção do coração dela tenha mudado. Se ela pensasse e pedisse a Deus um filho, só pelo simples fato de mostrar a Penina, provar a Penina que ela poderia ter, não era a intenção correta. Porque a gente não precisa provar nada para ninguém. Se Ana quisesse ter filho para benefício próprio, para uma autoaceitação, com medo da rejeição do seu marido, também não era um sentimento benigno a ela. Nós não precisamos temer a rejeição das pessoas, com medo de que não seremos aprovadas, porque ainda não conquistamos aquilo que queríamos, porque ainda não estamos na posição que queremos. Mas a chave acontece quando Ana oferece o sonho dela a algo muito maior. Ela está dando o devido valor e importância ao filho dela e sabe que isso ajudará e libertará muitas pessoas. Logo depois, se vocês continuarem a ler e eu indico que vocês leiam, o filho dela se chama Samuel e Samuel se torna um grande profeta que leva palavras de conforto, que leva palavras de alívio, que liberta as pessoas. Um homem que fez diferença na vida de milhares de pessoas. e Deus concedeu e realizou o sonho dela porque a motivação do coração dela se alinhou ao desejo de servir a Deus e ao desejo também de ajudar outras pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas ao redor dela, sabendo quão esse fruto, quão esse filho poderia fazer diferença na sociedade, poderia fazer diferença aonde ele estava. Depois que Ana teve Samuel, suas motivações estavam alinhadas, sabendo que ela não precisava provar para Penina o seu valor e que o valor dela não estava no filho. O valor dela estava em quem ela era e nas motivações que ela tinha para se tornar o sonho realidade. quando os nossos sonhos não beneficiam só a nós mesmas, mas beneficiam a nossa família, a sociedade, a nós para sermos pessoas melhores, a ajudarmos outras pessoas, vocês podem ter certeza, princesa, que no tempo certo o sonho irá se concretizar. E é falado que Ana teve mais três filhos e duas filhas além do Samuel. O que nos mostra que o nosso sonho pode ser ainda multiplicado. Se tivermos paciência, se tivermos perseverança, você não está atrasada, princesa. Lembre-se dessa história de Ana, que passou anos triste, amargurada. Nós não precisamos estar nessa agonia. E Ana como perseverou ainda em seus momentos de fraqueza e plantando, 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 certamente vamos colher. Essa história me ajudou muito e espero que ajude vocês também. Tá? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com uma amiga, deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui que vai ser um prazer a gente te ajudar. Estamos sempre aqui para o que vocês precisarem. Sempre juntas. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.